O teu perfume está marcado em qualquer lado aonde eu for Acho que você me feitiçou Ao ser verdade eu não te denunciarei, não, não Tua macumba é meu amor Pouco me importa quem fala mal da nossa relação Pouco me importa minha paixão Tua fragança e canta e chama meu corpo de toda zona Feliz por ter minha barona O amor é cego, mas você me meteu o viju Chuchu que quando cantais tu, já tem bocu Pouco me importa quem fala mal da nossa relação O que me importa é minha paixão Sei que... E sei que amor E sei que paixão A meu coração E sei que amor E sei que paixão A meu coração O teu aroma está marcado em qualquer lado aonde eu for Acho que você me feitiçou Acho que você me feitiçou Isso é minha ilusão Você abana minha estrutura E sei que amor E sei que paixão E sei que paixão E sei que paixão A meu coração E sei que paixão Você abana minha estrutura E sei que amor Barona põe a mão na minha estrutura A minha estrutura Morena nessa altura Ninguém segura E sei que paixão Barona põe a mão na minha estrutura A minha estrutura Morena nessa altura Barona põe a mão na cintura Morena nessa altura Tudo satura Isso é que é amor E sei que paixão Isso é que é paixão A minha estrutura E sei que amor Barona põe a mão na minha estrutura A minha estrutura Você abana minha estrutura Isso é que é amor Barona põe a mão na sua estrutura A minha estrutura Morena nessa altura Tudo satura Isso é que é amor Barona põe a mão na sua estrutura Eu.... 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 Tudo satura SBR 0 0 0 0 0 09 D 0 Obrigado.